Só pra te dizer que eu morro, a gente se ama, isso é lindo demais! Salute, João! Terceiro MP Brasil acontecendo, casa com uma gente bacana, a juventude toda aí, disposta a escutar os garotos que estão participando do festival e o cantor João. Sucesso absoluto, Kelly! Sucesso absoluto, Malu, graças a Deus. Nós arrecadamos bastante alimentos, o público compareceu, contribuiu e tá aí o pessoal esperando o João e curtindo o concurso, que tá num nível, assim, muito profissional, muito bom. Bom, a Renova fecha aí o ano, aí o ano que vem começa devagarinho de novo, o que que vem? Mais festival, organização do planeta? Sim, é isso aí, o ano que vem vamos começar já a soltar o primeiro artista em fevereiro do Planeta Rock. Esse ano a gente quer, bem antes, estar informando o público, pro pessoal poder se organizar, pro pessoal, porque o ano passado a gente teve o departamento de excursões, então o ano que vem vem tudo também, as excursões, o pessoal de fora, então dá um tempo pra eles se organizarem. Então em fevereiro já vai ter novidade do planeta, que acontece em agosto, já vai ter. O ano que vem temos o MPB Brasil de novo, e o ano que vem a gente tá querendo trazer uma novidade, Malu. Vou falar pra você em primeira mão. Estamos querendo fazer um festival de música pop, que também é um público que realmente pede, que realmente é carente de ter os seus cantores pop, e um concurso dessas músicas, que é com performance. Então a gente tá já caminhando pra o ano que vem também ter esse tipo de festival. Vale a pena a gente dizer que isso aqui é tudo viabilizado através do PROAC, né? Que é um programa de apoio, de incentivo à cultura, e você tem ótimos patrocinadores sempre, né, Kelly? Exato. É, na sua terceira edição, todos os anos fomos apoiados pelo PROAC, com ótimos patrocinadores, ótimos parceiros, ótimos apoiadores. A gente só tem a agradecer esse pessoal por mais um ano estar aqui com a gente nesse sucesso que é o evento. Tô aqui do lado do Padre Fábio. Padre, a entrada foi alimento, e esse alimento, ela é pra aquele trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na comunidade? Esse alimento, eu diria assim, que é uma bênção de Deus, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui prestigiando, alegrando a nossa cabeça, o nosso coração, eu fico contente de saber que esse alimento amanhã vai chegar na mesa de tantas pessoas que precisam. Então isso é, pra mim, é graça de Deus, né? Bom, vamos contar pro pessoal quais são os trabalhos que a sua paróquia faz. Primeiro que eu quero ressaltar que o ano passado, nós ajudamos outras paróquias, o alimento não ficou só na nossa paróquia, mas na nossa paróquia nós temos vários tipos de trabalho. Nós temos trabalho com dependente químico, nós chamamos de pastoral da sobriedade, porque essas famílias, elas vêm completamente destruídas, então não adianta você cuidar do dependente e não dar uma assistência à família, que ele vai voltar e vai cair de novo. Nós temos trabalho com doente, hoje nós atendemos em torno de 80 doentes acamando, nós temos trabalho com famílias carentes, que nós chamamos vicentinos, então a paróquia, ela tem uma dimensão, assim, e tem um serviço social, que hoje nós estamos atendendo em média aí de 200 pessoas por semana. Muito obrigado, é um prazer vê-lo novamente. O prazer é todo meu, e a gente sente um clima, né, é aquilo que eu dizia há pouco, a gente sente um clima porque por trás disso tudo existe a caridade, a caridade vem de Deus, então é um lugar que nos ajuda a refletir tudo isso e pensar melhor na vida, então eu que agradeço. E o padre gosta de MPB? Gosto e muito. Terceira edição MP Brasil, e um evento desse porte, com essa estrutura, não se faz sozinho, se faz com parceiros, e o Hot Beat, mais uma vez, presente aqui em Rio Preto, parceiro de um evento importante para a nossa comunidade e para todo o Brasil, né Carla? Sim, com certeza, mais um evento aí que nós estamos presentes, sempre valorizando a música brasileira, apoiando. Carla, vamos falar um pouquinho do Hot Beat, então? Eu conheço muito, está sempre no meu programa, estou sempre mostrando nas minhas lives, mas está sensacional, eu quero que você conte para o meu público que delícia que está aquele par. Sim, com certeza, com certeza, com o resort, os três, na verdade, cada um tem um segmento diferente, um público diferente, o parque é sensacional, e agora nós estamos aí com o Réveillon mais uma vez, né? Segundo ano do nosso Réveillon lá no Hot Beat Resort, no Ternos Parque, que vai ter a festa da virada, então vai ser um espetáculo à parte, que nós estamos bem ansiosos para acontecer, porque vai ter a praia funcionando para pular sete ondas, vai ter três ambientes de música, falando em música, que nós estamos aqui patrocinando, vai ter três ambientes com DJs, bandas, então vai ser muito diferenciado o Réveillon lá no nosso parque. Isso é super importante para Rio Preto, porque aqui em Rio Preto tem muitos empresários que trabalham até o último minuto, e lembrando então que Olímpia só está a 50 quilômetros daqui, tem mesmo, muita gente que trabalha até o último minuto não tem tempo de viajar longe, então um Réveillon de ponta, pertinho de Rio Preto, né? É, estamos com a promoção de três noites só. Muitas pessoas que não conseguem tirar mais que isso no Réveillon. Entra no domingo e sai na... Entra no sábado e sai na terça-feira, de 29 a 1º. Então é uma ótima opção para quem não tem onde ir, tem só alguma coisa rápida e uma coisa bem bacana. Está lindo o risório, eu estive lá semana passada, maravilhoso, os quartos extremamente grandes, a cama grande, tudo novinho, tudo bacana. Gente, acessa a rede social para saber mais, né? Com certeza. Obrigada, cara. Obrigada, Euma, Lu. Bom, terceira edição do MP Brasil acontecendo e a entrada foi Alimento e uma das associações que recebem uma parte desse alimento é a Padre Luquezzi, eu estou aqui com a Silvânia, que representa essa associação. Importante esse evento, importante a comunidade se unir, se divertir e ajudar ao mesmo tempo. Sim, nós somos muito gratos para esse evento, né? Ajuda muito a nossa paróquia, o nosso serviço social, com os alimentos, muitas pessoas carentes, né? Muitos alunos que nós recebemos, ajudamos muitas pessoas. Muito grato, agradecemos de muito mesmo todo o evento aqui. E uma festa como essa, um festival como esse, precisa de muitos parceiros, porque a união é que faz, toda a diferença é que faz a força. Eu estou aqui do lado do Vini, você apoiando sempre a Renova em todos os eventos, né, Vini? Sem dúvida. Ainda mais um evento como esse, né? Eu, particularmente, sou um amante da música popular brasileira. Também? E vendo, assim, esses artistas incríveis, não seria feliz se eu não estivesse apoiando esse evento fantástico. Agora que eu me toquei, agora que você toca violão também, né? Ah, eu me arrisco de vez em quando, eu me arrisco. Na adolescência, eu estudei em Tatuí, né? É um conservatório de música muito bacana que tem aqui no Brasil. Super conhecido. Super conhecido, um dos melhores da América Latina. Mas foi uma experiência bacana, assim, sabe? Foi só para matar a vontade de estar na minha escola boa. Agora, hoje, você comanda ali o seu estúdio de beleza. Conta um pouquinho do seu negócio. Sim. Hoje, eu tenho o meu salão de beleza. Uma equipe bacana. Trabalho com cabelo, com maquiagem, alongamento de cabelo. Então, vamos chamar ele. E também é uma forma de arte, né, Malu? Também é uma forma de expressar a personalidade de alguém. De comunicar, né? De comunicar, exatamente. De comunicar. Muito bacana. Faz o que eu amo. Cara, eu acho muito importante. Eu fico muito honrado, primeiro, de estar aqui. E eu acho muito importante esse tipo de iniciativa no Brasil. Para a gente fomentar a cultura, fomentar a música brasileira, sabe? Então, quanto mais iniciativas dessas acontecerem, eu acho muito mais massa. Bom, você fez uma carreira que você começou e em um ano e pouquinho você está deslanchando. Como é que é isso para você? Cara, tem toda uma luta diária, assim, de muito tempo tentando e progredindo. Mas você só tem 24 anos. 24 anos, mas, pô, desde os 15 anos eu componho e eu toco. Então, é uma luta diária, assim, que a galera não vê muito. Então, quando a gente começa a aparecer, a galera fala, ah, de onde ele veio? Veio do nada, sabe? Então, a gente trabalha muito todos os dias. O que é que vem o ano que vem? Pois é, esse foi meu último show do ano. A gente retorna com a turnê agora em janeiro, lá em São Paulo. E vai ser muito massa. Eu vou continuar essa turnê até o final do ano. Vou lançar um outro álbum e vou percorrer o Brasil inteiro. Sempre apaixonado pela internet, porque é onde você tem milhões de seguidores. Sim, sim. A galera na internet é muito democrática e a gente se entende muito bem. A gente conversa muito. É muito aberto um com o outro. Prazer te conhecer. Foi uma delícia, porque realmente eu conheci o teu trabalho hoje. Assim, virei fã. Adorei. Você vai ser velho também, te seguindo. Brigao sem querer, só pra te dizer. Porra, a gente se ama, isso é lindo demais. Salve, chão! Quero que você está na minha época. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém?